Olá, nós interrompemos a nossa programação, a coletiva do ministro Romero Juca para transmitir ao vivo a coletiva do ministro da educação, Mendonça Filho, que vai falar sobre o balanço do exame nacional do ensino médio, o Enem. Vamos acompanhar. Nós temos vários painéis com visualizações diferentes do número de inscrições. Esses painéis, eles nos permitem traçar algumas características dos candidatos. Por exemplo, número de inscrições por situação, número de inscrições por certificação, por cor e raça, por faixa etária. Então, elas são muito importantes para traçar o perfil dos candidatos. Na página atendimento especial, nós temos um número de candidatos que solicitaram algum atendimento especial, como gestantes, idosos, deficientes visuais, deficientes auditivos e demais particularidades. Então, essas informações são importantes para que a gente consiga atender a todas as necessidades dos candidatos. No painel histórico e acompanhamento hora a hora, nós temos dois quadrantes. No primeiro painel, podemos fazer o acompanhamento das inscrições ao longo do dia. E no segundo painel, podemos visualizar o comportamento das inscrições ao longo dos anos. Temos informações de 2010 a 2016 e podemos ver que os candidatos deixam para fazer as inscrições no último dia. Nas páginas detalhadas, informações adicionais, essas são as mesmas informações de forma tabular. E nas demais inscritos recorrentes, informações de acesso ao cartão de inscrições, são análises feitas pós-ENEM, pós-inscrição, aliás. Então, esse sistema foi feito para avaliação e monitoramento, visando o aperfeiçoamento do processo do ENEM. E cabe lembrar também que essas informações servem de insumo para demais projetos, outros órgãos e demais interessados no Brasil e no exterior. Muito obrigada. Agora, com a palavra, a professora Maria Inês Fine, que fará a apresentação dos principais números das inscrições do ENEM 2016. Boa tarde a todos. Nós finalizamos o processo de inscrição com um número, então, de 9.276.328 inscrições. Este número ainda poderá sofrer alguma modificação, dependendo da confirmação de pagamento que se encerra em 48 horas para a compensação bancária. Como vocês veem, nós tivemos aí a segunda maior incidência de inscrições do exame, desde a sua criação, sendo a primeira do ano de 2014. Pode passar, por favor. A evolução por situação dos alunos. Mais uma vez, nós temos a maior porcentagem de alunos, entre aqueles que já concluíram, e, entre os concluintes, apenas 20,4%, o que concluirá, depois de 2016, 15,7% e que não está cursando o ensino médio, aquela porcentagem pequena de 5,7%. Pode passar, por favor. Bom, em relação aos pagantes e não pagantes, nós sabemos que os isentos são os alunos concluintes das escolas públicas, carências são todos aqueles que se autodeclaram impossibilitados de pagar a taxa, e o número de pagantes, 38,90%. Pode passar, por favor. As inscrições por gênero, desde a sua criação, sempre o gênero feminino ganha do gênero masculino. As mulheres estão mais presentes do que os homens. Pode passar. Aqui nós temos, então, uma distribuição por região e por estado ao lado. Nós estamos vendo aí uma proporção de alunos muito grande na região sudeste, também na região norte, perdão, nordeste, com alguns destaques para alguns estados que têm uma grande incidência de matrículas. Bahia, Pernambuco, enfim, o Paraná, vocês estão vendo aí. E a região sudeste, que sempre comparece em massa, com destaque para Minas Gerais e São Paulo. Pode passar. Aqui vocês têm a mesma distribuição, então, por raça, cor, sendo, então, a predominância de indivíduos que se declaram de cor parda. Também aqui a cor é autodeclarada. Aqui toda a solicitação de atendimento especializado. Para todos esses requerimentos, nós temos já as providências de atendimento especializado. E isso também tem uma queda muito grande no momento em que vai se confirmar a inscrição. Esse número está um pouco supervalorizado, porque muitas vezes o aluno é portador de dupla deficiência e ele assinalou as duas. E nós vamos ver que é apenas um aluno. Pode passar, por favor. Acabou? Não. A solicitação de atendimento específico. Nós temos aí a classe hospitalar. Também aqui é possível cair um pouco o número, porque são os indivíduos que, neste momento da inscrição, estão hospitalizados. A gestante, os sabatistas, os idosos e lactante, para quem nós teremos, então, um atendimento especial. Os recursos solicitados também são todos esses, como vocês estão vendo. Apoio para pé-nipé, para leitura, transcrição, intérprete, intérprete de libras, leitura labial, mesa e cadeira sem braço, cadeira de rodas, prova ampliada, prova em braile, prova superampliada e sala de fácil acesso. Pode passar. Aqui também há uma mudança, porque as inscrições, até o ano passado, eram realizadas só nas agências do Banco do Brasil. Agora pode ser em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios. E o processamento de pagamento pelo Banco do Brasil, então, é até de cinco dias úteis. Pode passar. As datas das provas, que os senhores já sabem, é no dia 1º, sábado, 1º de novembro, nós teremos ciências humanas e ciências da natureza, no dia 2, linguagem, códigos e suas tecnologias, com a redação e a matemática. O horário de entrada é 12 horas, às 13 horas nós fechamos o portão, se iniciam os processos de segurança local, e às 13h30, então, nós temos o início do exame. No primeiro dia, com duração de quatro horas e meia, no segundo dia, com cinco horas e meia. Para os sabatistas, a abertura do portão é às 12 horas, e o início das provas é às 19 horas, no horário de Brasília, exceto nos estados que têm uma diferença de horário com o fuso oficial. Pode passar. Bom, o atendimento especializado específico, como os senhores já devem saber, requer um documento comprobatório. Além da identificação, nós precisamos do diagnóstico, a identificação e assinatura do médico, com o respectivo registro no Conselho Regional de Medicina ou o Conselho de Classe. Os participantes que já apresentaram essa documentação no ano passado, que vão fazer o exame novamente, estão dispensados de apresentá-la. Não é porque já estão devidamente cadastrados. Os participantes que solicitaram o tratamento pelo nome social na inscrição deverão enviar, entre o dia 1º e 8º de junho, pelo sistema, uma cópia do documento de identificação, o formulário específico e a foto recente. Pode passar, por favor. O cartão de confirmação, então, diferente já desde o ano passado, quero dizer, eles não serão enviados pelos correios, serão disponibilizados na página do participante, na página do INEP, do ENEM. Pode passar, perdão, na página do MEC. A segurança do exame, aqui também tem uma diferença em relação ao ano passado. O fechamento dos portões continua ainda sendo às 13 horas e as provas começarão às 13h30. Os aplicadores e chefes de sala vão fazer, então, nesse período, a verificação de segurança com equipamento eletrônico, segulares e lanches. Os malotes com lacre eletrônico serão abertos pelos coordenadores no local de prova às 13h, na presença de um certificador do INEP, e só depois, então, é que vai ser feita a distribuição das provas nas salas. O certificador do INEP fará a certificação do recebimento e da abertura dos malotes, além de aspectos logísticos de aplicação. Nós temos hoje uma rede de certificadores devidamente qualificada e já treinada pelo INEP. O INEP procederá, neste ano, então, à coleta do dado biométrico dos participantes em um dos dois dias de realização da prova. Podemos passar. Essa é a ficha de identificação digital. Ela tem essa configuração e, nessa parte de baixo, ela vem com uma película, o aluno levanta e imprime a sua digital. Pode passar, por favor. O acompanhamento das inscrições é feito por meio do central de atendimento. Nós temos um plantão no serviço 616161 e no site do INEP e do MEC. O hotsite, a disponibilização do edital em libras, do edital em TXT para leitor de tela e respostas às dúvidas frequentes. Pode fechar. Além disso, nós temos, então, uma inovação em 2016, que é um aplicativo por meio do qual os alunos, então, vão poder, os candidatos vão poder fazer todo o monitoramento da sua inscrição. Pode passar. Eles vão ter aí uma tela que o permite acompanhar o cronograma, receber avisos e comunicados oficiais do INEP. Pode passar, por favor. Tirar algumas dúvidas sobre o Enem e acompanhar a sua inscrição verificando os seus dados, se estão corretos, seu local de prova, etc. Eu acredito que todas as estruturas foram absolutamente bem desenvolvidas pela equipe técnica, pelas equipes técnicas do INEP, e temos, então, tudo pronto para deflagrar o processo a partir de um processo de inscrição muito bem feito. Obrigada. Ouviremos agora a professora Maria Helena Guimarães de Castro. Boa. As minhas palavras serão, assim, rapidíssimas, brevíssimas, e o mais importante é cumprimentá-los. todos os pesquisadores, técnicos, técnicas, pesquisadoras, o grupo administrativo do INEP pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu que, lá de trás, desde 1995, estava aí batalhando pela recriação do INEP, que, como vocês sabem, em 1995, o INEP foi extinto pelo ex-presidente Collor em 1990. E, depois dessa extinção, que ele continuou funcionando, inclusive, havia uma presidência do INEP que funcionava na UNB, e essa presidência não tinha quase condições. Em 1994, eu era presidente da Undime Nacional. Eu participei de várias reuniões no INEP, algumas até organizadas pelo antigo, pelo ex-ministro Murilo Ringel. E, naquelas reuniões, o objeto principal era como fazer para garantir recursos para o INEP. O INEP não tinha orçamento, basicamente, tinha um corpo de funcionários muito reduzido. Havia, sim, uma expectativa dos funcionários do INEP no sentido de recriação do INEP, inclusive, do ponto de vista formal, porque o INEP estava numa categoria que era a categoria especial da presidência da República desde a sua criação original, e todos os órgãos com aquela natureza institucional foram extintos em 1990, 1991. Então, uma das principais, um dos principais desafios que já aparecia desde 1994 era a recriação do INEP e o seu fortalecimento. Isso entrou na pauta do governo a partir de 1995. Conseguimos, em 1997, transformar o INEP em autarquia. E, de 1995 até 1997, o INEP esteve vinculado à, então, Secretaria de Inovação e Avaliação Educacional e já começou a desenvolver uma série de ações ligadas à avaliação, ciência escolar, tudo mais. Então, houve uma mudança em relação ao perfil do INEP e um progressivo fortalecimento institucional que continuou nesses últimos 20 anos, inclusive com a realização de concursos públicos, a criação da carreira, que era uma batalha antiga lá de trás do INEP, inclusive na época da transformação em autarquia. Eu tentei muito garantir para o INEP a carreira da CAPES e do CNPq, não conseguimos na época e depois disso vocês, foi criada uma nova carreira, houve vários concursos e tudo mais. Então, eu creio que o INEP é um belíssimo caso de sucesso da gestão pública, tanto do ponto de vista do seu corpo de funcionários, do que vocês conseguiram nesses anos, do que vocês desenvolveram, implantaram nesse período todo. E eu tenho certeza que o INEP continuará na sua trajetória ascendente de órgão de excelência do governo federal. Então, eu quero apenas cumprimentá-los, desejar um ótimo trabalho a todos vocês e muito sucesso em todas as ações que vocês já vêm fazendo e continuarão fazendo. Muito obrigada. Com a palavra, o ministro de Estado da Educação, Mendonça Filho. Obrigado. Bom, quero saudar a futura presidente do INEP, professora Maria Inês Fini, saudar também a secretária executiva do Ministério da Educação, professora Maria Helena Guimarães de Castro, saudar a diretora de gestão e planejamento do INEP, e presidente substituta do INEP, Eunice Santos. Saudar e cumprimentar a coordenadora de gestão estratégica da informação do INEP, de Nívia Costa do INEP, Nívia Costa Araújo, saudar os membros da Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação da Educação Superior, CTAA, CTAA, e finalmente também saudar e cumprimentar os servidores do INEP presentes neste auditório, a imprensa que acompanha este ato, este evento, que vai desdobrar numa entrevista a seguir, e particularmente o presidente da Associação dos Servidores, Alex, que está aqui presente no auditório. primeiro eu quero cumprimentar a todos que, de forma direta ou indireta, colaboraram para que a gente pudesse chegar a este estágio na execução de mais um Enem, que eu creio vai ser um sucesso. Nós temos procurado, a partir do instante que fomos nomeados como ministro da Educação, formar uma equipe técnica a mais competente possível, a mais qualificada para que a gente possa levar adiante os projetos estratégicos do Ministério da Educação com eficiência e correspondendo à expectativa daqueles que fazem a educação no Brasil e aqueles que atuam diretamente a partir do governo federal para aprimorar o sistema educacional. E, evidentemente, como cidadão e como gestor público, eu devo dizer que sempre respeitei e acreditei ao INEP, uma instituição de enorme qualidade técnica, de quadros profissionais qualificados e que precisa o INEP ser valorizado. na nossa gestão à frente do Ministério da Educação, podem ter a certeza de que nós teremos sempre como tônica e como referência o reconhecimento técnico profissional. Já tive a oportunidade de dizer isso no dia que tomei posse como ministro da Educação, na sede do Ministério da Educação, e gostaria de repetir aqui na sede desse Instituto para reafirmar o meu compromisso com o Ministério, o meu compromisso com os servidores, o meu compromisso e o compromisso da nossa gestão para com o INEP que, sem nenhuma dúvida, constitui um dos pilares mais fortes na busca de uma educação pública de qualidade. Se a gente não tiver condições de levantar dados e os dados serem transformados em informações e as informações serem disponibilizadas para gestores públicos, municipais, estaduais e federais, evidentemente que o trabalho para requalificação melhor avanço na educação brasileira ficará comprometido. E esse pilar justamente da pesquisa educacional tem sido muito bem executado, preenchido pelos servidores do INEP, que eu queria aqui de público mais uma vez reafirmar o meu compromisso a partir da indicação da professora Maria Inês Fini, que indiscutivelmente é uma professora qualificada, comprometida e que tem parte da sua história profissional dedicada à educação e particularmente à fundação dessa instituição. E eu justamente diante dos presentes quero aqui cumprimentar a todos, particularmente os servidores do INEP, aqueles que se engajaram em mais um ENEM, agradecer a colaboração de outros profissionais ligados à educação no Brasil, profissionais de universidades, profissionais de diversas outras instituições de ensino que atuam diretamente justamente para que a gente possa ter um ENEM com segurança. O que a gente quer ter na nossa gestão é transparência, compromisso público, responsabilidade maior com as crianças e jovens do Brasil que precisam de uma educação de boa qualidade. Então, esse é o meu compromisso. Ratifico, inclusive, de que na formação da nossa equipe técnica dentro do Ministério da Educação ou nas autarquias vinculadas ao Ministério da Educação será sempre priorizando a qualificação técnica. Já tive a oportunidade de dizer isso, tenho experiência na gestão pública como secretário de Estado, como vice-governador e governador e não há outro caminho para que a gente possa ter sucesso na vida pública que não seja justamente valorizar os bons e competentes profissionais comprometidos com a causa pública. Então, quero aqui, ao finalizar as minhas palavras, dizer da minha alegria de poder estar aqui ao lado da professora Maria Helena e da professora Maria Inês, de estar aqui diante de profissionais que ajudam a educação do Brasil para que a gente possa ter mais um Enem de sucesso. Aquilo que anda bem, aquilo que é exemplo, aquilo que é qualificação para a educação vai continuar e vai avançar porque a educação não pode ter partido, a educação não pode ter ideologia, a educação não pode ter divisão, a gente tem que ter um foco único na formação dos jovens e das crianças que precisam ter acesso à educação de boa qualidade. Então, meu objetivo central como ministro do governo Temer é justamente esse, levar adiante esse compromisso. e para esse compromisso eu gostaria de pedir aos servidores do INEP, aos servidores da educação, aqueles que fazem a educação pública no Brasil, que possam se engajar com esse compromisso maior, porque, mais uma vez, o foco nosso é justamente com relação às crianças e aos jovens do Brasil. Aos que fizeram e contribuíram para o Enem, eu quero aqui parabenizá-los, cumprimentá-los e dizer que todo o esforço que foi efetivado até esse instante, toda a dedicação, vai merecer por parte do nosso Ministério, do Ministério da Educação, todo o apoio necessário a que a gente possa ter um Enem que signifique na prática um Enem de sucesso transparente, com segurança, que é o que os jovens do Brasil esperam e desejam. Parabéns ao Inep por mais uma etapa vitoriosa no cronograma do Enem. Muito obrigado. Senhoras e senhores, abriremos agora para perguntas por parte dos jornalistas. pedimos que os façam sempre por meio do microfone que está com nossos servidores, só se manifestarem para eles organizarem a ordem de perguntas. Oi, boa tarde. Renata, repórter do Jornal Globo. Eu queria tirar uma dúvida. Aquela linha histórica que aparece de número de inscrições, a gente está falando sempre de inscrições, é o balanço final sem contar os pagamentos, as confirmações. Certo. Uma tabela mostrou 1 milhão e 62 mil e 370 certificações. É isso mesmo? São candidatos que se inscreveram para a certificação do ensino médio? Isso. Exato. Certo. Eu gostaria de saber quantos candidatos solicitaram o nome social? Não sei se vocês têm esse número esse ano e o ano passado. e gostaria de saber se as dificuldades de orçamento do MEC já estão impactando na elaboração e na logística, enfim, no planejamento do Enem ou se pode impactar? Como é que a equipe está avaliando isso? Bom, qualquer consideração a respeito do orçamento do MEC para o exercício de 2016 não terá nenhum comprometimento na realização do Enem. Esse é um compromisso público do governo. nós temos as condições orçamentárias e financeiras já garantidas pelo Ministério do Planejamento e referendadas pelo Presidente da República para que o Enem seja absolutamente preservado. Aliás, não só o Enem, como já tivemos a oportunidade publicamente de ratificar o nosso compromisso de preservação de todos os demais programas relevantes vinculados ou sob a responsabilidade do Ministério da Educação. Citaria alguns exemplos, como Pronatec, Fies, ProUni, só para ficar nesses exemplos. Então, claramente, nós garantimos que, para a realização do Enem em 2016, não haverá nenhuma restrição orçamentária ou financeira que venha a comprometer o cronograma de execução do Enem em 2016. Ministro, sobre esses programas que o senhor citou, Fies, ProUni, Pronatec, quando o senhor disse que eles vão ser mantidos, são os alunos que já usufruem, que já fizeram inscrições e novas inscrições estão suspensas ou podem ser suspensas? O senhor pode explicar melhor? Com relação, você fala com relação a Pronatec, Fies... Pronatec, ProUni. Bom... ProUni, na verdade, eu digo, é um programa que tem uma lógica própria de abertura de vagas de acordo com o compromisso fiscal das instituições de ensino superior, como você sabe. Com relação a Pronatec e Fies, há uma programação clara no sentido de que a gente amplie esses programas, além da preservação, que a gente possa abrir novas vagas ao longo do exercício de 2016. Nós estamos ainda, há pouco mais de uma semana, à frente do Ministério da Educação. Estamos realizando um levantamento amplo a respeito dos compromissos orçamentários e financeiros. Já tivemos, inclusive, uma reunião semana passada com a nossa equipe e a equipe ligada à área orçamentária do Ministério, tratando justamente das nossas prioridades para esse exercício com o Ministério do Planejamento e eu posso sinalizar positivamente com relação não só à preservação dos dois projetos, mas também novas vagas para esses projetos. Infelizmente, infelizmente, eu não posso nesse instante divulgar, até porque nós precisamos validar qual será o planejamento para 2016, o quantitativo de novas vagas, mas, diferentemente do que foi noticiado nos jornais de hoje, haverá preservação e novas vagas para FIES e Pronatec. Eu peço apenas um pouco mais de tempo para que, na avaliação orçamentária e financeira do Ministério e na negociação com a área do planejamento do Governo Federal, nós possamos estabelecer justamente qual será esse novo patamar, quais serão os novos patamares envolvendo os dois projetos mencionados por você, Renata. Em 2016. Só completando, Renata, entre o período de 1º e 8º de junho é que teremos, então, o balanço das solicitações da alteração do nome, certo? Por enquanto, não temos ainda em 2016. Mais alguma pergunta? se quiser responder a jornalista. Quer falar? Você falou? Aqui, Renata, olha, em 2015 foram 278 pedidos. Estima-se, mais ou menos, em média, esse número para 2016. Certo. Houve um aumento do ano passado para esse ano no número total de inscrições, dentro dessa lógica de não considerar confirmadas ou não, porque... 9,4% de crescimento. Isso. Tem alguma explicação? Os senhores conseguem saber por que aumentou? As pessoas fazem a inscrição e simplesmente não concluem pelo pagamento. Não, mas eu falo sobre o aumento. Sobre o aumento? Se é o maior número de concluintes do ensino, mais difícil é uma coisa que explique. É a consolidação do exame. Acredito que é a consolidação do exame. Eu tenho uma hipótese, está certo? Que não está confirmada, obviamente. Primeiro, você tem uma tendência de estagnação do número de concluintes do ensino médio. Isso está assim nos últimos sete, oito anos. Então, não acredito que teremos um aumento do número de concluintes do ensino médio. O percentual de alunos que fazem como treineiros também se mantém constante nos últimos anos, em termos relativos. O percentual daqueles que se inscrevem para efeito de certificação também se mantém constante. Não está. Então, o aumento pode ser, primeiro, você tem uma melhoria que vem vindo nos últimos dez anos, melhoria do fluxo escolar, que significa que o maior número de pessoas está chegando ao final do ensino médio. por exemplo, se você pegar a PNAD contínua do IBGE, a última PNAD mostra que, no ano passado, nós chegamos a ter 55% dos jovens de 19 anos com ensino médio completo. Isso significa que esses jovens com ensino médio completo terão uma maior probabilidade de se inscrever para fazer o Enem. E a outra hipótese que eu tenho é que está aumentando muito o número de adultos que ou têm ensino superior incompleto ou já têm ensino superior completo em alguma habilitação e que se inscrevem para ter um segundo ensino superior completo. Essas são hipóteses que, provavelmente, ao longo do ano, nós vamos ver se fazem sentido ou não. Certo. Sobre essa inovação do dado biométrico, de escolher o dado biométrico, há algum estudo, algum levantamento sobre fraudes nas edições passadas, número de fraudes, enfim, eu imagino que esse dado biométrico é para assegurar a confiabilidade. Para aprimorar mais um pouco. Há sim, Renata, e toda essa orientação que é dada, que aumenta a segurança, é dada pela Polícia Federal. Você tem esquemas de fraude que esse sistema biométrico finalmente poderá evitar. Nós tivemos um número em torno de mil e poucos casos recentes. É baixo, muito baixo. Ministro, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Maria Fernanda da Globo News, eu queria conversar com o senhor já para aproveitar que é a primeira vez que a gente encontra com o senhor depois do fim de semana quando foi anunciada a recriação do Ministério da Cultura. Eu queria saber como é que o senhor vê essa situação e se vai melhorar em questão até de orçamento para o Ministério. Como é que fica, como é que o senhor viu essa decisão? Para o Ministério da Cultura ou para o Ministério da Educação? Os dois? Pensei que esse assunto já tinha virado a paz. Bom, quase. Eu manifestei a posição nossa no sábado depois de conversar com o presidente Temer quando ele tomou a decisão de separar os dois ministérios cultura e educação. Se criou um ambiente de conflagração muito forte segmentos da cultura que fazem a cultura no Brasil e também uma parcela de segmentos vinculados a partidos políticos com a forte exploração da matéria. Para mim, eu sempre disse que mais importante do que o emblema da titulação de ter ou não um ministério era o fato de haver ou não compromisso de valorização e de fortalecimento da cultura do Brasil. Existe esse compromisso, esse compromisso estaria presente naturalmente se, porventura, nós tivéssemos mantido a estrutura da Secretaria Nacional de Cultura como parte do arcabouço do Ministério da Educação e Cultura até então, mas por um gesto de largueza do presidente para que mostre claramente que não queria tensionar algo que estava merecendo muita crítica por parte de setores da cultura do Brasil, ele decidiu separar novamente. Eu acho que tanto você pode ter políticas públicas que funcionem bem dentro de uma estrutura global como essa, como separadamente. agora ficará a cargo do novo ministro, que é o ex-secretário de Cultura do Rio de Janeiro, levar adiante os projetos da cultura. O único compromisso que eu estabeleci com o presidente e com o próprio ministro a ser empossado amanhã é de que essa parceria, essa integração envolvendo educação e cultura permanecerá, será algo que nós vamos buscar, porque tem tudo a ver cultura e educação. Se nós fizermos uma avaliação do que ocorre no mundo todo, nós vamos chegar à conclusão de que muitos países têm Ministérios da Cultura junto com outras pastas, eu digo agregados a outras responsabilidades. Na França, que é o berço da Fundação do Ministério da Cultura, é cultura e comunicação. Na Alemanha, se eu não me engano, é cultura mais outra área, se eu não me engano, turismo. Bom, no Brasil estabeleceu-se uma discussão bastante aguda com relação à matéria e o desfecho foi uma decisão política de separar novamente. Eu acato a decisão do presidente Temer e nós vamos focar a nossa missão na área da educação, que tem um desafio gigante pela frente e, dentro do possível, estaremos sempre ao lado do novo ministro da Cultura para que a gente possa atuar também promovendo a cultura do Brasil, integrando-a cada vez mais à área da educação. Oi, ministro. Boa tarde. Mariana, da Agência Brasil. Ministro, eu queria que o senhor se posicionasse em relação a duas coisas. Primeiro, o senhor disse que vai rever as últimas ações do ministro Mercadante nas últimas semanas. queria saber se o senhor já tem alguma coisa que será revogada, já tem alguma sinalização. Teve essa última questão de cotas na pós-graduação, que chegou a ser até discutida por movimentos. O senhor tem alguma sinalização de como o senhor vai conduzir isso? E outra questão é sobre as ocupações nas escolas e a retirada de estudantes nesse último final de semana, hoje. Eu sei que não está no âmbito do MEC, mas como é que o senhor se posiciona em relação a isso? Já que a educação básica tem sido um tema bastante caro. Obrigada. Bom, com relação às escolas estaduais e eventualmente municipais, a gente vive numa federação e a autonomia estadual é consagrada pela Constituição Federal. Então, cabe aos secretários estaduais de educação, aos secretários municipais, lidar com essa polêmica e essa situação. Evidentemente que, como gestor da educação federal, eu estimo que, através do diálogo, chegue a bom termo o caminho para que a gente possa ter uma normalização nessa situação de tensão. Mas é uma tarefa e uma missão que deve ser comandada pelos governos estaduais e não pelo governo federal. Com relação às cotas na pós-graduação, eu diria até que, não só as cotas na pós-graduação, mas também as cotas em um sentido mais amplo, não há nenhuma intenção, não há nenhuma discussão no MEC pretendendo rediscutir qualquer que seja o projeto de cotas. Eu tenho sido vítima, e eu posso dizer, e o Ministério também, de muitas interpretações equivocadas e algumas maliciosas com relação a temas polêmicos. E eu quero aqui reafirmar, diante de todos, de que a nossa posição é de não alterarmos nenhuma política de cotas com relação ao que você acaba de indagar. Por fim, qual foi a última, a primeira pergunta? As portarias. As portarias? As portarias, as últimas, né? Ah, do ministro Mercadante. Primeiro, eu queria aqui me posicionar de que a minha posição como, a nossa posição como ministro da Educação não é uma posição contra o ministro Mercadante ou a favor do ministro Mercadante. Ela não pode ser entendida como uma posição política partidária com relação ao ministro anterior. Eu não vou fazer aqui do exercício da minha missão como ministro da Educação uma posição de luta política. Eu tenho a obrigação de gerir e de liderar a educação no país de forma a compreender que é uma missão suprapartidária que deve aglutinar todas as forças, todos os profissionais e técnicos que querem colaborar para uma educação pública de boa qualidade. Há algumas medidas que foram decididas ao final da gestão do governo anterior, que são decisões que merecem avaliação jurídicas e técnicas, que estão sendo analisadas técnicas e juridicamente. E, a partir daquilo que nós recebermos como parecer da área técnica e jurídica, tomaremos a decisão, a decisão relativa ao melhor caminho com relação ao que se deve adotar, tendo em vista algum ponto específico. Não é algo contra a gestão anterior ou contra a posição do ministro. Por exemplo, na semana passada, na sexta-feira, nós divulgamos a decisão de não celebrarmos um contrato que estava pronto para ser assinado com a instituição não governamental vinculada à Universidade Nacional de Brasília, a UNB, que, no nosso entender, significava o esvaziamento do INEP e a transferência de todo o conteúdo para a realização das provas do Enem, por exemplo, para uma instituição que não era uma instituição pública, num contrato que sairia de R$ 8 milhões originalmente para R$ 2,9 bilhões ao longo de quatro anos, salvo engano. Perdoe-me se porventura cometer algum equívoco na interpretação dos fatos. Eu entendi que aquele contrato não deveria ser assinado. Acho até que, na visão do ministro que me antecedeu talvez tivesse dúvida, porque se porventura tivesse convicção de que seria o melhor caminho ele teria assinado. E o meu entendimento é de que nós devemos fortalecer o INEP e não esvaziar o INEP. E aquele contrato significaria o esvaziamento do INEP indevidamente. É uma interpretação técnica a partir do suporte que nós recebemos e também jurídica, porque há questionamentos sobre a transferência de todo o conteúdo técnico e concepção operacional do ENEM para uma instituição privada. Não tem nenhum julgamento com relação às pessoas que se envolveram no projeto, nenhum julgamento com relação à instituição que está colaborando com o INEP, muito pelo contrário. Continua colaborando, inclusive com o INEP a entidade e nós respeitamos. Então, tudo aquilo que for tecnicamente, juridicamente passível de uma reavaliação, nós faremos essa reavaliação sem medo, tentando acertar, porque não é uma questão aqui de disputa política partidária ou mesmo de vingança com relação à gestão anterior. O que nós desejamos é acertar e trilhar o caminho na melhor direção e na melhor trajetória possível. Se porventura, para que esse caminho seja trilhado, se fizer necessário a anulação de um ato ou a alteração de um ato tomado pela gestão anterior, nós não hesitaremos em tomar essa medida. O senhor pode apontar o que já esteja para trabalhar? Esse especificamente já foi decidido um outro... Bom, eu preferia não adentrar e não avançar, porque, à medida que nós tecemos comentários sobre um ato em si, por exemplo, eu peço uma avaliação técnica e jurídica dos atos, não por uma questão de reavaliação por, sei lá, exagero da nossa parte, mas porque é nossa responsabilidade. Nós teremos que levar adiante projetos como o Enem, como o FIES, como o Pronatec, projetos que têm repercussão, Prova Brasil, e todos eles têm grande repercussão na política educacional brasileira. E é preciso que eu tenha segurança técnica e jurídica de todos os passos, porque um passo mal dado no final da gestão anterior, ele termina repercutindo na nossa gestão. E dentro de poucos dias e poucos meses, nós já teremos que assumir a responsabilidade por práticas que foram tomadas pela gestão anterior. Então, não há julgamento, eu não quero aqui fazer um juízo da tomada de decisão do ex-ministro Mercadante, apenas eu tenho o dever de zelar pela minha responsabilidade como ministro da Educação, procurando sempre o melhor. Neste caso aí, da transferência de parte substancial das missões que são do Inep, nós entendemos que o melhor seria preservar, como sempre foi feito, o Inep com a responsabilidade maior pela realização do Enem e não a transferência dessa missão para uma entidade privada. Não, Raquel. É só uma dúvida que eu fiquei, essas inscrições que têm esse número de R$ 9 milhões, eu estava falando que são pessoas que ainda não fecharam aquela questão do pagamento. Alguns. Alguns. Alguns, tá. Eu queria saber se as inscrições acabaram sexta. Isso, à meia-noite. Tem esse prazo, então, de 48 horas, então seria até quarta-feira para se fechar? 25, é. O número final. Dia 25. Não, assim, as pessoas ainda têm esse prazo para fazer o pagamento. Não, ela já fez e agora vai só ter a compensação bancada. O prazo já acabou para tudo, para encerrar, pagar. É isso que eu queria. Não, pode pagar até o dia 25. Pode. Não, pode pagar até o dia 25 para ter a compensação bancária em 25. Ah, tá. Não. Desculpe. Pode pagar até o dia 25 a compensação... Isso, é, está certo. A compensação é uma consequência do pagamento. Se paga até o dia 25 e a compensação se dará a partir de então. 25, 21 e 30. Está bem divulgado isso, essa informação. Bancos oficiais, bancos privados e agências... Mudou. Antigamente era só o Banco do Brasil, agora é lotérica, caixa e banco oficial. Bom, gente, eu quero agradecer a vocês e cumprimentar mais uma vez os servidores técnicos, profissionais que se engajam no Enem, que sejam um Enem transparente e seguro para os jovens do Brasil. Muito obrigado a vocês e boa tarde. Obrigada. Agradecemos a presença dos jornalistas e servidores presentes. Também tem convívio, senhoras e senhores. Você acompanhou a entrevista coletiva do ministro da Educação, Medonça Filho, que falou sobre o balanço das inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Foram mais de 9 milhões de estudantes que se inscreveram no exame. As inscrições se encerraram na última sexta-feira. E a gente fica por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto